Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Vili, líder de negócios de Natura Yavon e hoje eu vou mostrar mais um presente do Ciclo 5. Hoje chegou a vez de flor de laranjeira, águas. Nós vamos conhecer o que vem no presente e o sucesso deste presente. Toda vez que águas vêm, né? Em mães, Natal, é sucesso de venda. Bora lá conhecer? Tá curtindo o canal? Se inscreva, like, dúvida, eu tô aqui. Buscando novidade pra te mostrar e vamos lá, gente, ó. Dois produtos no presente. Presente Natura Águas Flor de Laranjeira que vem. Desodorante Colônia, 170 ml, ó, tá aqui, tá? Não vou abrir porque eu já conheço, sei que é maravilhoso, aguardado, esperado, sucesso de venda e cuidado porque reta final de ciclo, tudo pode acontecer, né? Junto deste, da Colônia, vem também um gel desodorante hidratante corporal perfumado, 150 gramas e exclusivo, ou seja, foi feito para, né, montar aí o presente ou compor o presente águas. Olha que lindo, gente, tá maravilhoso, né? É, modo de usar, aplique em todo o corpo, exceto no rosto. Vamos ver o que que tem aqui na caixa. Natura Águas Flor de Laranjeira, gel desodorante hidratante corporal, 150 gramas, fórmula única e perfumada com textura leve que promove hidratação de até 48 horas, isso é muito importante, fácil de espalhar e de rápida absorção. Deixando a pele com toque aveludado e ressaltado, ressaltando seu brilho natural, ideal para ser combinado com os demais produtos da linha Águas Flor de Laranjeira, contém ação desodorante, ou seja, hidratei, depois vem a parte perfumação, pode ter certeza. Hum, que delícia, gente. Uma delícia, cheirosíssimo. Olha. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Sabe quem tá me lembrando de verdade? Quem me lembra da... Eu não sei se era Colônia, é, Del Colônia, Colônia, que chamava Pâmina. Pâmina. De Natura, ó, muitos anos atrás. Eu lembro, em 1997, a minha irmã usava, grávida, e tinha este cheiro maravilhoso, de verdade, maravilhoso mesmo. E se eu não me engano, também já vi aí em algumas fotos, né, que flor de laranjeira se parece com ele, né? Então, se você conhece, manda aí pra gente o que você acha de flor de laranjeira, se é realmente isso que eu tô falando, mas lembra muito, tá? Fragrância frutal. E é isso, gente. Vamos seguir aqui na caixa, não tem mais nada pra te falar. De 135,80 por 89,90, economize 45,90. Notas cítricas e florais brancos com toque de capim-limão. Realmente. Ó, o cítrico no hidratante, hein? O cítrico tá aqui. Notas cítricas e florais brancos com toque de capim-limão. Maravilhoso. Mas eu tenho aqui, do meu ladinho, ó. Olha aqui. Miniatura de laranjeira em flor. Vamos provar, né, pra gente ver como é que fica. Hum, que delícia. Maravilhoso. Nossa, gente, perfeito. Ó, lembrei da miniatura que tava aqui do meu lado. Quem tem essa miniatura, gente? Eu queria todas as outras, mas eu tenho essa aqui há um bom tempo, né? Na minha coleção. Uma delícia. Então, ó, hoje foi dia de te mostrar a presente natura águas, flor de laranjeira que vem. Águas, né? Desodorante colônia, 170 ml. Com gel. Desodorante hidratante corporal perfumado, 150 gramas e exclusivo. Foi feito para o presente por R$ 89,90. E vamos só dar uma olhadinha pra gente encerrar o vídeo. Enquanto... Qual o valor só de águas, né? Vamos ver aqui qual o valor só de águas pra gente encerrar. R$ 96,90. Ou seja, você está levando o presente com dois produtos por R$ 89,90. Só a colônia custa R$ 96,90. Então, ó, além de um desconto, né? Em dinheiro. O hidratante sai praticamente de graça aí no presente. Perfeito. Vale muito a pena. E se eu fosse você, eu não deixava de conhecer. Porque está maravilhoso. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.